Bom dia. Bom dia, Helder. Bom dia, Matheus. Bom dia, Mariana. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Ana Laura. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, Miran. Bom dia, Sofia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pé na Rua está de volta. Hoje falando aqui do Salão Belo Visual 2, no Alto Zé do Pinho, procurando mostrar as diversas múltiplas verdades da cidade. Esse é o nosso último bloco, e a gente começa mostrando o quadro Nossa Cara. É aqui que a gente vai mostrar gente de atitude, gente como eu e você, que encara a vida de frente e não desanima para superar os obstáculos do dia a dia. Quem inaugura o quadro é Moisés Messias Filho, mais conhecido como Comandante. Cabeça erguida, sorriso aberto, esse gigante da cordialidade nos ensina que não precisa de cara feia para enfrentar a batalha da vida. Vamos conhecer esse danado? Nossa Cara. Ô Comandante, não vai o senhor? Tudo bem? Seu bem-vindo, viu? Bom apetite para todos. Ô, Pé Delegado, não vai o senhor? Quanto tempo, né? Comandante, como vai a Delegado? Tá bem? Boa tarde, comandante. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sumo. Trabalho aqui no Sumo há quatro anos. Gosto muito bem no que faço, zero pelos meus clientes, como se eu estivesse na minha casa, eu estivesse chegando na minha casa e eu me sinto muito bem trabalhando, até porque quando eu fico ausento aqui no meu posto de serviço, eu sinto muita falta, fica aquele vazio dentro de mim. Para mim, o respeito é muito importante, né? É legal eu chegar assim e chamar alguém de senhor ou de senhora, muito bacana. Onde aqui tem muitos que eu chamo de senhor ou de senhora e eles não aceitam. Ou seja, não, rapaz, fale você mesmo. Você é igual a mim, meu senhor. Você não sou melhor que você em fato alguma. E isso, para mim, é gratificante. 31 anos que eu moro aqui em Recife, eu me dou muito bem com as pessoas. A vizinhança aqui, gostam muito do meu trabalho, gostam muito da minha pessoa. Eu agradeço muito a Deus por ter esse reconhecimento perante o público. Eu tenho, assim, muita vontade de crescer, mais e mais. Não importa a idade. Eu estou com 51 anos de idade, mas isso aí não importa. Vem na minha mente coisas boas. Eu enxergo muito distante. Sempre crescer, sempre progredir. Sempre estar bem-humorado, sorriso no rosto. E isso daí faz com que eu fico mais feliz ainda. Eu acho muito otimista porque, como eu já lhe disse, eu gosto muito daquilo que faço. E eu não sei falar não. A palavra não para mim não existe. Sim, sempre sim. Entendeu? Então a minha vida se reduz a isso aí. Sobre o meu sofrimento do interior para cá, que no início, sabe-se todos nós, que a gente passa por uma dificuldade imensa. Mas aí com o passar do tempo, com a sua perspectiva de vida, você procurando sempre o melhor para você. Dar o melhor ao próximo, para você conseguir seus objetivos. A gente, quando é guerreiro, não tem barreiras. A gente vai embora, confia em Deus e já está tudo certo. Isso aqui, para mim, também é um aprendizado. Muitos clientes perguntam a mim que faculdade foi essa que eu consegui fazer. Cada dia que eles vêm aqui, o atendimento é bem melhor. Então, eu costumo responder o seguinte, que é o aprendizado dia a dia do cliente. Eu vou aprendendo com eles, vou pegando o perfil de cada um e vou achando legal, vou achando bacana. Isso, para mim, nos motiva muito. Eu fico muito agradecido por esse atendimento bom que eles me dão. Meu sonho, número um, voltar para o meu interior. Voltar a morar em Aranhuns. Eu sonho muito ainda voltar a morar lá. É a minha terrinha e eu adoro aquela terra. Tenho muito saudade. Ah, eu chorei. Quando saí lá de casa, enfrentei o mundo, eu chorei. Ah, só eu sei. Que para chegar onde estou, eu confesso, lutei, eu lutei. Desenganos foram para mais de mil. Indiferenças, só Deus sabe quem viu. Mas valeu a pena, eu sofri e lutar. Levando a bandeira do samba, peço a Deus para me ajudar. Eu chorei. Estou orgulhoso. Estou orgulhoso de mim mesmo. Espero que você tenha gostado da minha companhia. Obrigado e até a próxima. Eu duvido você passar na frente do comandante e não ganhar pelo menos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E aquelas pessoas que a gente fala todos os dias, quantos sorrisos, quantos bons dias você já deu hoje? E aquela galera que a gente encontra na parada de ônibus, no caminho para o trabalho, na rua, vendendo um biscoito, alguma coisa. Tem gente que a gente encontra todo dia. Quando a gente se cruza na rua, o que a gente faz? A gente dá um bom dia ou a gente fecha a cara? A gente precisa conhecer um pouco melhor o valor de um sorriso, o valor do respeito. Que, aliás, é o que a Eliette conhece de sobra. Inclusive, vamos trocar uma ideazinha com ela? Eliette, como é que está o trabalho? Vamos nessa conversar um pouquinho aqui na frente? A gente está aqui com a Eliette, a cabeleireira chefe do Salão Belo Visual 2, do Alto Zé do Pinho. Eliette, conta um pouquinho para a gente como é a vida aqui no Alto. O dia a dia tem muito trabalho, né? Tem uma clientela muito grande, né? Trabalho muito, mas, graças a Deus, eu estou feliz com a profissão. Meu filho também cabeleireiro, né? Minha nora cabeleireira, prima, família da toda cabeleireira. Toda cabeleireira. Você é mãe, profissional, esposa, mulher, muita dureza? Muito. Mas tem que separar, cada coisa é uma coisa, né? Mulher, tem a hora dela, mãe, tem os seus momentos de mãe. E tem a profissional, a profissão que eu sempre separo, né? Eu deixo uma coisa bem separada aqui. É a hora de trabalho, é de trabalho. Ele não mistura. Em todas as áreas, sucesso? Todas. 35 anos de cabeleireira. 35 anos? Sempre aqui no Alto? Sempre no Alto, certo. Quantos cabelos já passaram assim na sua mão? Ah, eu não tenho nem como contar. Eu acho que tem, não tem, não tem. É impossível. É impossível. O que é que tem de melhor aqui no Alto? Tem muitas coisas boas, né? Tem aqui, tem o Bloco Ramal e Folia, que sai na semana pré-carnavalente, que é um sucesso. Tem o Tapirapé, que fica bem de frente ao meu salão de beleza. Que é o Caboclinho. É, o Caboclinho. Tem o Canibal, né? Que é o rock aqui do Alzeio do Pinho, que é o famoso aqui do Alzeio do Pinho. Tem muitas coisas boas. Leite, voltando um pouquinho a falar do teu sucesso. Tem algum segredo? O segredo é tratar bem ao cliente, porque o cliente gosta de ser tratado bem, né? O cliente chega cheio de problema, às vezes até chorando. E quando chega aqui, eu começo a conversar, eu tenho ideias, eu bato papo com eles. E daí eles terminam felizes, cabelo bonito e sorriso maravilhoso. Esse sorriso maravilhoso é o que pode mudar o mundo? Sim. O Pé na Rua de hoje foi aqui, no Salão Belo Visual 2, no Alto Zé do Pinho. Conversamos com o Aliette. Na semana que vem pode ser em qualquer lugar, em qualquer rua, em qualquer praça, em qualquer esquina. O Pé na Rua fica por aí. Até a semana que vem. O que mostrar Que a nossa cultura é popular A gente tem O que mostrar Puxa a cadeira, dá medo de sentar no sofá A gente tem O que divulgar Chama o vizinho que Pé na Rua já vai começar A gente tem A cabeleireira que é artesã A gente tem O vendedor de pastel que é coreógrafo A gente tem O capoeirista que canta na noite A gente tem O Flamelinha que canta hip hop A gente tem O engraxado que faz arte com palha de coco A gente tem O açougueiro que é barman A gente tem A mulher que vem do mundo usar com irreverência A gente tem E o garotinho que é malabarista